A Globo não cansa de passar vergonha. O presidente Jair Bolsonaro em discurso rebateu a fake news da Rede Globo sobre o uso do cartão corporativo. Sem nada a esconder, Bolsonaro inclusive anuncia que esse tema vai virar assunto para a live de quinta. Buscar alternativa para o preço de combustível, em parte o preço é alto pela roubalheira, ou peste na administração do passado. É difícil explicar para uma parte da população isso. Alguns têm o governo que estivessem navegando no mar de tranquilidade, não foi. Dois anos de mar revolto, mar grosso, sobrevivemos. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso. Porque gostaram. Como pretendo amanhã botar na live, o caboclo que administra o cartão corporativo. Sistema Globo, falar que eu e meus filhos gastamos mais o cartão corporativo que Lula e Dilma. Canalice. Se bem que falar canalice para Globo é peonasma abusivo. Cada viagem que eu faço tem cartão corporativo. O meu particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e não prestar conta, sabe quanto eu gastei ou saquei de janeiro de 2019 até agora? Zero. Eu posso requerer a aposentadoria da Câmara de Parlamentar, que eu fiquei 28 anos lá dentro, já verbei mais dois anos, dá 30 mil por mês. Não requeria para quê? Para dar exemplo.